Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 20 mil reais nesse toro, o João Campos não quis É um dos toros mais puladores do estado de Minas Gerais Infelizmente o Breno não é avaliado Inscreva-se no canal e ative o sininho Inscreva-se no canal e ative o sininho Inscreva-se no canal e ative o sininho